Não acredita, se liga no papo, o bonde tu daí É o Eru Eru na cena, vem representando o bonde vilane É só os linhas de frente, se liga moleque, o bagulho tá louco Fêmea já fica em choque, se a rota voltar vai levar só pipô Porque o bonde da esquina, se chega na cena, veio guerrilhar É o Eru Eru na atividade, lançando essa nova pra todo lugar É o bonde pesadão, aí maluco não desacredita Quando tu vê, é o bonde da leste, na esquina maldita Linha de frente, aqui vou mandar um salve pros guerreiros Salve Carol, salve Kleber, moleque aqui, Eru Eru Logo nós chegamos na cena, nós representantes do bonde do morro É o Leões que chega, chegando na cena, só o moleque louco Vamos ligar o Cezão, que o bonde é todo, já está formado Bateu no Nictel, meu celular ligado E quando nascer no neguinho, já chega, ele já vem boladão Agora solta na base, é o Eru 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 Não bate de frente, tá contente, o seu bonde é dos guerreiros Vem fechar com o Zila, o Bode Paca é o Eru Eru É nós que representa, foi mano, eu vou falar Agora o funk é bom, então vamos aterrorizar Demorou, moleque louco? Não bate de frente, o bonde é formado Se liga na cena, só os boladão Neguinho de pistola, Z3, matraca Esse é o bonde pesadão Se você não acredita, malucão, não fique em choque Que nós quer o seu Megane Que nós quer chegar na óculos Só portando os cat monstros, os moleque é boladão As mina do bonde Zica vem com nós nesse refrão Nós gasta e nós trafica, nós chega e nós detona É o bonde do vilane, desacreditou? Mas se desacreditou, tu não bota pra correr Que o bonde da leste, quando chega neguinho Vou te dizer, o bonde aqui é pesado Os moleque é maloqueiro As mina só anda gata E os mano cheio de dinheiro O Bruninho chegou de Oakley O Caio já vem a mil Se aportando o Nike, choque Ele é o melhor do Brasil Camisa que a gente porta Que domina as menina Só logo porta a Megane Camisa da Argentina No baile nós é sucesso Não é querer pagar de cão As novinha lá da leste Vem com nós, tô vir na mão Tá ligado? Pode ir pra lá Tá ligado, tá ligado